Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Sonic Maria É isso que eu não entendi realmente, cara Nesse jogo Do Sonic antigo, os bichos Tão tudo lá, socorro, chega daqui Ele pula em cima do bagulho e o negócio Se explode e os coelhinhos saem tudo Os bichinhos e tal, tudo vivaço Pelo menos aqui tá sendo realista Muito bom Muito bom Eggman Sonic, look! I invented a band-aid Prepare to get egged, Sonic Oops, I forgot that one was hard-boiled Oh Puxa 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 No, a round of rings can fix me now Sonic, get up! Oops Mano Nothing can possibly make me feel any more pain Washi Puxa 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 I hate Hydrocity Zone with all my heart! Puxa 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 What's the other half for Sonic? You C'mon Sonic, it's not that bad! Cara, essa fase... Eu confesso que essa fase aí eu nunca gostei, mano. Eu achava muito sem gracinha, tá ligado? Embora eu jogava, joguei várias vezes esse Sonic aí que tem essa fase. Mas, mano, eu nunca gostei dessa fase específica aí. Eu nunca gostei. Você perde o quê? Sonic, eu encontrei uma arma de fogo. Isso tem que ser o trabalho de Dr. Robotnik. Obrigado, Gogo. Sonic, isso é a final battle com o Egg Robotnik. Eggman, Eggnik. Tails! No! Egg! Você vai pagar por isso! Não tão rápido, Sonic! Você ainda não viu minha inventação secreta. Eita, cara! Caraca, mano! Nossa! Mano! Caraca! Mano, eu lembro desse mapinha aqui, cara. Mano, esse foi o meu primeiro jogo. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi do Sonic. Mano, eu lembro desse mapa, cara. É do Master System, tá ligado? É o jogo do Sonic que vem na memória. Mano, caraca, meu Deus. Deu até a nostalgia agora, mano. Caraca! Nossa! Caraca! Muito bom! Caraca, mano! Pô, engraçado. Deu até a vontade de jogar agora de novo, mano. Caraca, mano. Qual é, mano? Pô, que nostalgia do caramba. Bom, gente, tá aí, gente. Esse daí foi mais um vídeo aí do Spice... Eu não sei se tô falando certo, cara. É Spice VIP, tá? Foi mais um vídeo patrocinado aí na roxinha. Inclusive, o link da roxinha tá na descrição, caso queira me seguir lá e ver as lives que eu faço, tá bom? Tô procurando fazer todos os dias, mas principalmente os dias de quinta, que é dia de filme, à noite, sexta, sábado e talvez, às vezes, também domingo. Tô fazendo lives lá na parte da noite, tá? Às vezes também na parte da tarde, durante a semana. Na verdade, tô fazendo todo vídeo todo dia lá. Enfim, mas os principais, geralmente, são os da noite, que é... Começa quinta, sexta, sábado e também domingo aí. Se bem que domingo não é garantido, tá? Então, clica aí, me segue lá também que vocês não vão se arrepender. Curti pra caramba esse vídeo aqui. Sonic fez parte da minha infância e, mano, é muito bom. Muito bom. Muito bom Sonic, tá ligado? É bons tempos. Bons tempos que não voltam mais, como a minha mãe fala. É isso aí, gente. Vou deixar o link aí na descrição. Aquele esquema de sempre. Deixa o like pro cara lá. Aqui também. Se quiserem mais vídeos, deixem nos comentários. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.